E começamos com uma lembrança da guerra de mil anos atrás, dos Quinces. Contra os Shinigamis liderados por Yamamoto Genryusai. E foi uma batalha onde naquela época Genryusai e seus seguidores eram verdadeiros assassinos. E claro, no topo deles estava seu comandante, com sua espada de chamas. Ele que pisava em dezenas de corpos chacinados, com uma verdadeira força implacável. E essa batalha foi decidida quando seu tenente deu o primeiro golpe no rei Quincy. E por fim, Genryusai deu o golpe final. E no final, ele é um verdadeiro demônio de chamas, que queimava tudo ao seu redor, sendo inimigos ou aliados. Só que dessa vez, o resultado foi outro. E o Shinigami mais poderoso e orgulhoso havia caído. E o fim de sua hiatsu fez seus seguidores se desesperarem. E mesmo na morte, ele ainda segurava-se em seus objetivos. E o fim... E o fim de sua yienda. E meu filho, contigo. O que é isso?